Oi gente voltei vou fazer um lanchinho rápido com apenas dois ingredientes como recheio vou usar carne moída mas vocês podem usar o recheio da preferência de vocês vou pegar aqui uma massa de pastel vou colocar o meu recheio aqui e vou fechar o meu lanchinho se vocês quiserem fazer com a farinha de trigo vocês usam as duas xícaras de farinha de trigo uma pitadinha de sal e colocar água aos poucos até dar o ponto da massa tá que vai ficar delicioso também coloquei aqui o recheio e vou fechar fazer isso aqui ó é bem simples rápido esse lanchinho lanchinho para tarde pegar um garfo vou fechar peguei um garfo agora eu vou vim aqui fechando bem simples super rápido vou fazer todos aqui e já volto com eles prontinhos olha só gente fiz 6 aqui ó agora eu vou fritar colocar o óleo já tá quente aqui agora com muito cuidado eu vou colocar aqui os meus lanchinhos olha só gente ficou douradinho assim ó já tá no ponto eu vou terminar de fazer todos é super rápido óleo todo quente tá vou fazer todos e já volto e vou pegar aqui colocar em um guardanapo para ficar bem sequinho e ficaram prontinhos olha só gente que delícia hum gente delicioso tudo de bom com cafézinho se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo E aí